Sem poupar palavras, os utentes da Via Racamba Abreus descrevem a situação da estrada. Dizer que a estrada daqui é a Racamba Temucopia está muito péssima. É uma estrada que não sei como dizer, mas está muito péssima. Nós gostaríamos que o governo tivesse uma possibilidade de poder organizar a estrada. A população aqui sempre está lamentando por causa da estrada. Eles começam e não ultimam. Sim. Os chapeiros dizem estar cansados de lamentar diante do governo de Inha Sunji. Assim que já chegamos no tempo chuvoso, a estrada está muito mal mesmo. Às vezes tem havido também dificuldade de os transportadores poderem trazer os carros de lá para cá, por causa da estrada. Está cheio de covas e quando cai chuva aí fica cheio de lodo. Então fica meio difícil, né? Nós podemos passar com os carros. Pode descrever também a situação da estrada no período seco? Como é que fica? Sim, fica cheio da real mesmo. Que procuramos maneiras para poder passar dos bairros também, mas fica a mesma coisa. Não muda nada. Aqui não é um bom tempo mesmo. Nós podemos dizer que a estrada está boa. É uma estrada que leva a sede distrital Mucopia e atravessa o mesmo até Abreu, numa extensão de 39 quilômetros, que desde a existência daquele distrito, em 1986, nunca beneficiou-se de uma obra de asfaltagem, trazendo assim duelos na circulação de pessoas e bens. A estrada está muito mal, sim. Está cheio de lombas, cheio de arrelhos, sim, sim. Sempre um tempo chuvoso. O que é que acontece na estrada? Já não se passa, já. Sim, sim. Toda a gente, já quase. Sai de pé até aqui, era câmbio. Sim. Bernardo Cutani, o administrador daquele ponto da província da Zambésia, diz não haver nenhum plano em vista. Antes de mesmo tocar na estrada Recamba-Abreu, eu gostaria de falar que para completar essa estrada precisamos do batelão, porque mesmo a tal reabilitação ou construção da estrada vai depender do batelão para transportar os materiais que vão se aplicar na estrada. Mas, contudo, plano no entanto, plano não temos, mas o que temos é, anualmente, a Administração Nacional da Estrada injeta um fundo de manutenção, uma manutenção de rotina que sempre acontece nessa estrada. Mas nosso objetivo não é a manutenção, nosso objetivo é que essa estrada fosse construída, porque, dadas as enxuradas, a própria base da estrada já se destruiu. Igualmente, há falta de transportes e água potável em Assunji.